Caramba, foi muito fácil. Nossa, vai fazer muito sucesso no final do ano. Tá muito grande, tá muito maior que a minha TV. É que a câmera aqui é grande-angular, vocês não conseguem ter noção, mas tá tão bonito. Eu vou tirar uma foto aqui, vamos lá. Olha só o tamanho, eu tenho até que afastar pra pegar tudo. Olha só a definição, galera. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. E hoje, tô a fim de fazer aqui um unboxing com vocês. Chegou um projetor portátil da Blitzwolf. Esse que vocês devem ter visto ainda na thumbnail, provavelmente. Se não, já vou apresentar pra vocês agora. Olha só, minhas expectativas são. Pelo que eu vi numa foto, ele é do tamanho de um copinho, pequeno. Eu quero que ele seja pequeno o suficiente pra eu colocar dentro de uma bolsinha. E dentro dessa bolsinha, eu quero que vá o X18S, o projetor e uns dois ou três controlinhos daquele da 8BDOW, que é chapadinho, que é pequenininho. Acho que ele se chama 8BDOW Lite, talvez. Eu peguei um de cada cor, o azul e o amarelo. Até agora, só o que eu tenho aqui é o X18S e a bolsinha. Aqui eu tenho uma bolsinha, ó, linda. Vou até pegar ela pra vocês verem. Se liga só nisso. Essa daqui é a minha bolsinha, cara, que eu uso... Ela é uma bolsa de fotografia de uma marca brasileira chamada Be Craftsman. É um cara da minha idade, assim, uns 30 anos. O nome dele é Nico. E ele faz bolsas de couro. Se eu não me engano, o vô dele tinha um curtume, eu trabalhava com couro, e ele adquiriu essa habilidade. Ele é muito bom com couro. E ele faz bolsas com garantia vitalícia. Então, se um dia ela estragar, qualquer coisa eu posso trocar. Inclusive, aqui já tem uns pedacinhos que estão começando a desfazer. Mas olha só, qual que é o legal dela? É modular. Então, é tudo velcro que eu posso trocar. Eu fiz vários escaninhos assim. Porque como eu sou fotógrafo, eu coloco aquela luzinha ali quando eu vou trabalhar. Coloco um aqui. Aí eu coloco um iPhone aqui. Eu tenho uns microfones aqui dentro também. Só que como agora eu sou retro gamer, eu coloco o X18S. Esse controlinho daí, tipo, e dou o projetorzinho, quero que encaixe aqui. Então, essa é a minha ideia. Comprei esse projetor e vários acessórios, já pensando no fim do ano. Eu vou passar o Réveillon com os amigos numa praia. Eu quero chegar com a bolsinha top da felicidade. Que eu vou colocar o projetor na parede e vou poder jogar o Mario Kart com meus amigos. Ou a gente vai se divertir um pouquinho ali. Bem, vamos ver como é que tá aqui dentro. Vamos abrir. Adoro esse estilete da Xiaomi. Ele é mega afiado. Eu tenho até medo dele. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito bom. Essa encomenda, eu comprei no 1111 com vocês. Eu vou colocar o link dessa compra aqui embaixo. Normalmente, eu não coloco o link. Eu até não coloquei o link no vídeo passado que eu falei que ia colocar porque eu fiquei com medo. Mas, eu vou colocar o link desse projetor aqui na descrição. E tem também o meu site, victoriemini.com ou .com.br. Lá tem link de tudo que eu falo, tá bom? É que uma vez o YouTube deletou o meu canal. Eu acho que era por estar colocando o link. Eu não sei se era isso. Então, por medo de ser isso, eu parei de usar o link. Parei completamente. E lembrando, se a sua primeira ou décima vez aqui e você não tá inscrito ainda, se inscreve aí embaixo. Se liga só nesse gráfico. Se você olhar outros youtubers, eles sempre mostram tipo, ah, 10% só de vocês estão inscritos. Eu nunca vi um gráfico tão bonito quanto esse meu. Muito obrigado a todos vocês. Mas, se por algum acaso você faz parte aí dessa minoria que não tá inscrita aqui no canal, se inscreve aí, meu. Tá assistindo o conteúdo, não tá se inscrevendo? Por quê? Que vacilo. Vamos abrir aqui. Olha só como é que veio a caixa. Veio muito bem embalada. Eu comprei no 1111 com vocês, ao vivo. Eu paguei, se eu não me engano, R$1.100. Mas ele normalmente é uns R$1.300. É que tinha vários cupons lá no meu site. E a galera lá do meu Discord também sempre tem alguns cupons bons. Vamos lá. Eu gosto de caixa que abre assim devagar. Apesar de demorar muito pra abrir, eu sinto segurança. Eu sinto que o produto, primeiro, que nunca foi aberto. Segundo, que o ar tá seladinho lá dentro. Não deve tá entrando umidade, saindo umidade. Sabe, não tá trocando o ar. E por segurança, de repente você segura essa caixa na parte de cima e cai a parte de baixo. Então você sente que ela vai subindo devagarinho. Isso é bom. Caixa bem acabada. Aqui já veio um pouquinho rasgado na caixa. Acho isso um pouco estranho. Mas, tudo bem. Manual. A gente não precisa disso. Vamos deixar aqui no canto. De repente a gente precisa sim. E olha só o tamanico disso. Tô apaixonado. É menor do que eu imaginava e mais leve do que eu imaginava. Ele tem uma entradinha de tripé aqui embaixo. Ou seja, como eu sou fotógrafo, às vezes eu posso colocar num tripé. Não só pra ajudar a posicionar a parede e apontar pra direção certa. Eu tenho uns tripézinhos pequenininhos perfeitos pra isso que cabem dentro da minha bolsa. Mas também eu posso colocar num tripé grande, como alguns que ficam aqui no meu estúdio. Pra projetar na cara da modelo, ou de quem eu estiver fotografando, ou no fundo, alguma coisa. E dá pra usar ele como uma fonte de luz com desenhos, talvez. De forma criativa. Não sei se é possível. Já quero ver o que mais que veio ali dentro. Só quero finalizar essa experiência aqui, que é tirar esse plastiquinho aqui. Tão gostoso quanto tirar o plastiquinho do iPhone, parece. Ele já veio com algumas coisas estranhas, ó. Aqui tá meio já descolando. Eu não entendi qual que foi. Será que alguém já abriu a minha caixa? Ela parecia selada. Mas pode ser um resealed. Mas eu não ligo também, não. Porque ela tá tão bem conservada que, se for um resealed, não tem problema. Será que já veio com bateria? Veio sem bateria? Antes da gente tentar ligar, vamos ver o que mais que veio aqui dentro da caixa. Essa espuminha, ela é interessante pra transporte, viu? Porque às vezes a gente pode ter umas maletas no futuro. Isso daqui já tem o encaixe certo. Vou ter que guardar essa espuma. Fontezinha pequena. Eu tinha medo disso. Acho que não mostrava a fonte no site. E eu tinha medo, de repente, da fonte ser muito grande. Tipo aquelas de laptop antigo, sabe? Que no meio do caminho tem um trambolhão, assim. Talvez disso. Mas não. Uma fontezinha simples, normal. De repente eu posso até substituir, dependendo da intensidade dela. Mas isso... Detalhes pro futuro. Não pra agora. O carregador veio em um. O que veio nessa outra caixinha? Ah, que legal. Veio aqui um cabo HDMI. Não que eu precise de mais cabos, mas é sempre bom ter. Adoro ter cabos HDMI. E a qualidade parece ser muito, muito boa. Qual que é o tamanho dele, será? Um metro, eu acho. Vai ser útil, sim. E, por último, mas não menos importante, um controlinho. Bem legal também. Na verdade, o controle era um detalhe que eu nem esperava. Realmente é bom. Olha, ele liga e desliga. Então eu vou deixar posicionado ali. Tira o som. Acho que espelha a tela, talvez. Home. Ah, lembrei. Ele tem Android ali dentro. Se eu não me engano, já vem instalado com Android. Ele, além de ser, ele já é um Android. Ele tem conexão Bluetooth. Então eu posso, de repente, jogar xCloud dentro dele. Se a conexão for boa. Vamos ver se a conexão é boa. Vai ser difícil de testar ele aqui. Mas, de repente, vamos ver, né? Tem um botão de ligar aqui no canto. Vamos ver o que acontece. Hã, 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 holy moly, holy moly. O que que tá acontecendo, mano? Que da hora. Que da hora. Dá pra fazer umas paradas loucas aqui no cenário mesmo. Olha só que bonito que fica. Android, Android, Android. Dá pra navegar com o controle? De repente o controle tá sem bateria, não sei. Tem uma saídinha de ar aqui atrás, tô sentindo agora. O controle tá sem pilha. Deixa eu pôr uma pilha aqui no controle. Vamos ver. Não parece que tá quente. Tá saindo aqui o arzinho. Eu vou pegar a bateria desse outro controle aqui, que é o do Ring Light. E, ó, a luz tá acesa. A minha janela não bloqueia muito a luz também. Minha janela é bem fraca. Tem o Ring Light aqui aceso na minha cara, que é bem forte. Se eu apagar tudo, vai ficar bem mais forte. Eu vou apagar tudo já já pra gente dar uma olhada. Ah, ele tem um painelzinho de touch em cima aqui, que talvez eu também consiga controlar. Vamos ver. Coloquei bateria aqui no controle. A hora da verdade. Foi. Tá controlando o Android. Será que eu consigo entrar num vídeo meio fácil, tipo, rápido? Acabei de ligar ele pela primeira vez. Não consigo conectar na internet. Tá bom, vamos voltar. Ó, nem li o manual nem nada, hein? E eu não sou usuário de Android assim há muito tempo. Mas, ó, cliquei ali em settings. A primeira parada aqui é network settings. Wi-Fi settings. Ele achou rede 5G, galera. Achou rede 5G. Ou seja, o Wi-Fi é bom. Dá pra jogar xCloud diretamente nele. Ele pode conectar aqui no Bluetooth também. Tem ajustes do projetor aqui no canto. Deixa eu ver se eu consigo o brightness adjustment. Antes de aumentar, ele já tá no máximo, pelo jeito. Vocês conseguem ver aí? Às vezes eu não sei se na edição vai dar pra ver. Vou, talvez, colocar... O controle... Eu apertei alguma coisa no controle, ele mudou as cores aqui da mesa. Vocês vão ver que a mesa tá mudando de cor agora. Porque esse controle, pelo jeito, ele tem alguma frequência de infravermelho que muda aqui. Eu preciso... A luz da mesa, eu preciso bloquear ela de alguma forma pra ela parar de receber interferência dos controles. Vários controles fazem isso nela. Mas, de qualquer forma, deixa eu tentar aqui apagar as luzes. E ainda tem aquela luz ali do lado dela acesa, viu? Mas, ó, já dá pra ver bem, né? Você vê que mesmo com a luz do lado acesa, se eu apagar essa aqui ainda... Pô, maravilha. Maravilha. Cineminha. Cineminha. Vamos tentar entrar lá no YouTube. Opa! Maluco! Que top! Na câmera, mano. É que tá pequeno pra vocês, mas aqui pra mim tá tão grande nessa perspectiva que eu tô... Que parece, mano, que... Que isso. Olha só, um dos primeiros vídeos que aparecem aqui é esse. Só tem 250 views, que é um unboxing de vários Game Boys. Esse vídeo aqui é ótimo. Ele tem som dele, tô diminuindo o som aqui pelo volume... Ele já diminui ali, mas ele sai som da caixinha, não sabia. Foi inesperado agora. Aí. Irado! Irado! O áudio é bom, vocês viram? Coloquei o Mickey agora, perto aqui da caixa, pra vocês ouvirem o áudio do vídeo de ontem. Cara, eu tô muito impressionado, porque foi muito fácil de arrumar. Acabei de tirar da caixa, eu nem li o manual, eu só abri e comecei a usar. Será que tem custom firmware? Deixa eu acender, Luiz. Se eu encontrar um custom firmware pra ele, vai ficar top. Imagina, só põe um lineage aqui dentro, faz alguma coisa assim. Mas ele já tá bem legal, já parece redondinho. A Blitzwolf caprichou. Caprichou até na facilidade de receber e já começar a usar. Eu tenho aqui esse cabo pequenininho, flatzinho, que eu comprei pra isso no AliExpress, no 1111. Tem link dele lá no meu site também. Vamos lá, ó. Ele tá projetando ali na parede. Eu vou abrir aqui algum jogo. Vamos abrir, de repente, algo de GameCube. Eu gosto muito de jogar esse aqui de quadribol. Tá, o jogo começou. Vamos conectar aqui o cabo HDMI e ver o que acontece. Ele não mudou. De repente, eu tenho que apertar aqui o controle. Signal. Opa. Foi. Foi. Galera. Fácil assim. Caramba, foi muito fácil. Isso superou todas as minhas expectativas, galera. Nossa, vai fazer muito sucesso no final do ano. Muito sucesso. Que isso. Tá muito bonito. Tá muito grande. Tá muito maior que a minha TV. Ah, galera. Parece pequenininho. Parece pequenininho pra vocês. Mas tá muito grande aqui pra mim. Eu vou até tirar uma foto com o meu celular. Cadê meu celular? Tá aqui. É que a câmera aqui é grande e angular. Vocês não conseguem ter noção. Mas tá tão bonito. Eu vou tirar uma foto aqui. Vamos lá. Olha só o tamanho. Eu tenho até que afastar pra pegar tudo. Olha só a definição, galera. Cara, coisa fina. Tô apaixonado. Apaixonado, apaixonado, apaixonado. Eu vou fazer o seguinte. Vou desligar aqui o projetor. Desligou. A tela voltou automaticamente ali pro console. E tudo isso foi feito. Ó, deixa eu voltar, Luiz. E tudo isso que eu fiz agora com vocês foi sem ligar nada, absolutamente nada, na tomada. Porque esse projetor, além dele ter Android ali dentro, ele já conseguir conectar num Wi-Fi de 5 GHz. Ele tem bateria interna também. Então, não sei quanto tempo dura a bateria. É o tipo de coisa que eu vou testar agora. Esse é só um unboxing. Depois eu ainda vou fazer um vídeo de review dele. Então, se você quer ficar ligado nesse vídeo, já se inscreve aqui, clica no sininho. E lá na viagem que eu vou fazer agora no fim do ano, eu pretendo gravar uns vídeos ali, usando eles em algumas situações. Talvez em sessão de fotografia, talvez jogando na parede com os meus amigos. Olha só o tamanico dele. Ele é bem menor que o X18S. Ele é quase que o X18S aqui de lado, assim. Vai caber certinho na minha bolsinha. Essa bolsinha que eu mostrei pra vocês ali no início, ela tem aqui todos esses escaninhos onde eu posso guardar tudo. E agora, acabei de criar essa partezinha aqui, olha. Quando eu quiser usar o projetor, só abrir aqui o velcro. Tá aqui o projetor. Eu tiro. Ele tá aqui protegido. É assim que eu faço com umas lentes mais caras, normalmente. E volta pra cá. Aí logo aqui do lado já vem o X18S. E aqui poderia vir um controle, outro controle, desses da ITBDU que são bem fininhos. E eu pretendo fazer, mano, uma bolsinha perfeita Retro Gamer. Essa é uma das minhas metas. Uma das sagas aqui do canal. Por enquanto, nota 10. Pelo menos em questão de unboxing e facilidade de tirar da caixa e começar a usar. A Blitzwolf é uma marca que eu já compro coisas dela há um bom tempo. Eu tenho aqui também deles, esses fones de ouvido, da mesma marca. São muito, muito bons. Tem um preço super acessível. É até parecido ao tipo de pintura que eles usaram aqui. Fica muito legal. Combina um com o outro. E com certeza ele se conecta aqui. Eu costumo usar ele pra conectar diretamente aqui no meu X18S. Eu consigo colocar controle Bluetooth aqui no X18S e jogar. Dá pra conectar vários controles Bluetooth. Então eu consigo jogar com vários amigos. Ou aqui, de repente, no xCloud. Se você tiver xCloud. Eu não testei ainda. Mas vou querer testar, com certeza vou fazer um teste. Ver se eu consigo instalar xCloud aqui e jogar jogos de Xbox pela nuvem. Como a conexão dele é 5 GHz, eu acredito que é super possível. E pô, R$1.000 um console. Isso daqui é um console. É um console. Basicamente é isso. Só falta o Gamepad. Porque se ele conecta na internet. Se ele já tem a tela, que é a projeção. Lindo, lindo. Eu fiquei muito feliz com a compra. Tô muito mais feliz do que eu esperava estar. Então eu vou deixar aqui na descrição o link desse projetor. O BWVT2. Primeira vez que eu tô falando o nome dele no vídeo. Acabei de perceber. E também vou deixar um link aqui do Polkiri X18S. E se vocês quiserem, também põe o aqui desse fone de ouvido. Mas esse fone de ouvido aqui eu vou deixar lá no meu site. Demorou? Meu site é victoriemini.com ou .com.br. Eu também tenho um Discord com mais de mil retrogamers lá dentro. Tem uma galera que manja muito mais do que eu. Então se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, cola lá. É muito fácil de chegar. É só entrar aqui no meu canal. Tá ali no banner ou na aba sobre. E se você tá afim de ganhar um console portátil. Talvez eu tenha aqui uma oportunidade boa pra você. No meio desse mês de dezembro. Eu vou selecionar dois vencedores do melhor retro-memer aqui do canal. Então se você quiser participar. É só entrar lá em reddit.com.br.victoriemini. E postar lá o seu melhor meme sobre consoles portáteis. Já tem vários muito bons lá. O mais votado vai ganhar um console. E o outro, uma equipe junto comigo vai selecionar. Pra ver qual que é o melhor retro-memer da comunidade. Os vencedores vão ganhar consoles da Polkiri Q90. Boa sorte a todos. Mas lembrando que não depende de sorte. Depende só da sua criatividade. Tem mais informações lá no meu site. Victoriemini.com ou .com.br. E lembrando que comprando por qualquer link lá do site. Mesmo que não seja aquele produto. Você pode abrir um link do AliExpress do site. Navegar até o produto que você quer. E comprar. Parte do valor da compra volta aqui pro canal. E isso sem custo adicional pra você. Então essa é uma forma de você aumentar a sua coleção. E ajudar aqui o canal sem nenhum custo adicional. Quero agradecer muito aos membros aqui do canal. O nome de todos vocês aparece no final de todos os vídeos. E é graças a vocês que eu consigo fazer vídeos diários. Muito obrigado pela força. Pela energia que vocês me dão. E muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoriemini. Aqui em todas as redes sociais. E como sempre. Eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.